Continuando nas opções maravilhosas de acessórios aqui da Valéria. Agora essa é uma das pulseiras, a gente separou um bloco só pra elas porque elas estão exclusivíssimas. Olha só isso aqui, que modelo mais lindo. Preto com o branco e ela fica com esses pingentinhos pendurados no pulso, olha só que linda. Toda imponente, muito bonita. Agora, olha essa que maravilhosa. No azul e ela fica também com esses pingentes aqui embaixo, olha. Nas imagens não dá pra você sentir e ver quão maravilhoso é isso aqui, gente, sério. É um acessório, assim, de muita presença. Tem também os braceletes que eu particularmente adoro. Tem vários modelos, ó. Olha esse aqui com o símbolo da Chanel, que lindo. Tem também esse aqui, que é um pouco mais clean, mas ao mesmo tempo super, super bonito. Imponente com esses brilhos aqui. Tem ele inteiro cravejado, olha que lindo. E também esse aqui um pouco mais básico, nada básico. Muito lindo. Além dos braceletes e das super pulseiras, tem também as pulseiras mais finas e menorzinhas. Olha essa aqui, que linda. Eu amei esses pingentes aqui. Isso no pulso, gente, fica maravilhoso, de verdade. Muito bonito. Ainda acompanhando essa mesma linha, tem essa aqui um pouco mais fina também. Mas olha só que arrasa esses brilhos. Muito linda. Lembrando que os acessórios daqui da Valéria são acessórios de super qualidade. São acessórios que duram, que são, assim, muito especiais. E tenho certeza que você não vai se arrepender se você vier pra cá e já garantir a sua leva. A Valéria fica aqui na Regente Feijó, entra Santa Cruz e José Pinto de Almeida. Corre pra cá, tem muita coisa bonita. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma